Todos viram o helicóptero branco voar baixo, quase tocando nas árvores. O piloto estava voltando para Angra dos Reis, tentando escapar da tempestade, mas perdeu o rumo e começou a voar em círculos. A chuva e o vento eram muito fortes e havia muita neblina. Ele veio na direção, fez uma meia lua e estava muito baixo e devagar, não estava numa velocidade boa, estava devagar. E dói para notar claramente que o helicóptero balançava com o vento. O local onde o helicóptero pode ter caído tem 12 metros de profundidade e fica a 18 quilômetros ao norte de Paraty, onde as buscas estão sendo feitas. O oficial acredita que a correnteza levou apenas alguns pedaços que se desprenderam do helicóptero na hora da queda. A estrutura metálica ainda deve estar escondida nestas águas. Exatamente nesse local o helicóptero foi visto pela última vez. Seguindo nessa direção, fica o aeroporto de Angra, a exatamente 2 minutos de voo. Mas no dia do acidente, a visibilidade era zero. Não dava para enxergar a Serra do Mar que fica ali ao fundo. E o piloto não tinha como descobrir qual era o rumo certo. Se ele foi visto aqui no horário, no meio da tempestade, deve estar nas proximidades dessa área. Porque a tempestade durou, mas depois dele ter ultrapassado por nós, não passou de 15 minutos mais. Quer dizer, ele deve ter sofrido o acidente nesses 15 minutos, que é exatamente a área provável que foi visto os destroços do aparelho sinistrado. O depoimento da testemunha está sendo avaliado esta noite pela Marinha e pela Aeronáutica. O local onde foi visto o helicóptero é um dos poucos da região onde nenhuma busca foi feita até agora. 70 bilhões de cruzeiros podem ter sido trocados por votos contra o impeachment do presidente afastado, Fernando Collor. A suspeita-lhe...